O Sintracom emitiu um comunicado, esse repassado através da Associação Comercial, para os empresários da cidade de Rolim de Moura, permitindo, mediante apagamento dos encargos, a abertura do comércio local. O comunicado gerou muitas dúvidas, tanto nos trabalhadores quanto nos comerciantes. Por isso, nós procuramos a associação para esclarecer se o comércio abre ou não no próximo sábado. Existe o Sintracom, que é o Sindicato do Comércio do Estado de Rondônia, ele tem um acordo coletivo firmado em 2018, onde tem alguns dias que eles proíbem os funcionários do comércio de trabalhar. Então, proíbe o comércio de botar os funcionários para trabalhar. Existia uma proibição desse dia 7 de setembro para trabalhar. Não poderia abrir nenhuma empresa do comércio no Estado de Rondônia, porém, de última hora agora o Sintracom autorizou as empresas do comércio a colocar seus colaboradores para trabalhar, mas porém deve pedir uma autorização ao sindicato. Então, é essa que é a situação do 7 de setembro para nossos colaboradores e empresários do ramo de comércio de Rondônia e do Estado de Rondônia também. Depois da emissão desse comunicado, muitas pessoas têm ligado aqui na associação, procurado vocês com dúvidas e qual é a resposta de muitos deles? Vão abrir ou não? Sim, muitas empresas já ligaram aqui, terendo resposta. Mas a resposta é verdadeira, quem tem é o sindicato, que nós apenas estamos comunicando o que o sindicato passou para nós. Existe, já fizemos uma pesquisa, inclusive, com as empresas do Liquida, que estão participando do Liquida, várias vão abrir. Então, tem vários comércios onde moram que vão abrir. Inclusive, o comércio de alimentação também que queira abrir tem que procurar o Sintracom. Então, todas as lanchonetes que queiram abrir tem que procurar o sindicato para pegar essa autorização para colocar seus trabalhadores funcionários, porque pode ser multado. Então, as empresas estão ligando, procurando informação, mas, na verdade, quem tem melhores informações é o sindicato, que é o Sintracom, que é ele o detentor desse acordo coletivo. Mas a Associação Comercial faz o papel de informar os nossos empresários, para que eles estejam informados, inclusive, para não ser multados. Nós não queremos ninguém ser multado e o Sintracom tem o direito, de acordo com a Convenção Coletiva, de multar os empresários que colocaram seus colaboradores no trabalho de 7 de setembro, sem autorização deles agora no caso, então. Qual o valor da multa? E eu não sei qual é o valor da multa, não sei dizer para você. Existe, ela está lá no acordo coletivo, tem uma multa a ser paga, mas eu não tenho ela na cabeça para falar para você. Mas dentro do acordo coletivo, quem quiser, tiver dúvida, pode pegar o acordo coletivo do Sintracom, que lá dentro tem a multa especificada que pode ser dada por trabalhador, que não procurar o sindicato, então, para poder regularizar o seu funcionamento no dia 7 de setembro, aqui em Rolim de Moura e em todo o estado de Rondônia. Obrigado. Obrigado.